Beleza então galera, aqui tem a entrada da estrada do feijão, mas eu vou por aqui pela principal. Vamos arrochando o bambu por aqui, abaixo. BR movimentada, aí o BR do nosso país está aqui, BR116, Rio Bahia. Ok galera? A praga aqui sinalizando aí. É galera, estamos passando aqui em Antônio Cardoso. A BR116, aí a entrada aí. Tem um viaduto aqui né? Uma passarela ali. É galera, Santo Estevão. Esse aqui é uma bolazinha. Tem o posto aqui. Santo Estevão. O nome da cidade do profeta que morreu apedrejado. Ele pega a avenida né? Muito bem iluminada aqui a avenida. O BR. Duplicada né? Não é? Vamos lá. Vamos que vamos galera Arrochado o bambu 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 Dois O bambu Arrochado 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 o bambu Gosto muito bonito aqui. Beleza, então, galera. Pois é, galera. Peguei o meu café aqui, né? A janta aqui. Para Aguaçu. Comi depois, viu? Boa é ela. E agora vamos seguindo viagem. Pegar a berra aí. Dois, quatro, dois. E arrochar o nó. E aí. E aí. E aí. Valeu galera, vamos pegar a BR242 e deixar a 116. Chegar aqui as direitas dos carros vem saindo ai, agora é a BR242, chegando aqui em Paraguaçu, boa noite galera. Itaberaba está sendo o palco do momento. E aí 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 Serpente Aí no meu fundo Vamos entrar no pauzão Vamos lá 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 Obrigado.